Vamos lá, rapidinho para fechar aqui, Bolsonaro vai fazer mudança nos ministérios? Acho que está precisado, né? Virou o ano, já trocou alguns ministros, o da educação já está, já é o segundo, e é um pior do que o outro, o presidente parece que tem dedo podre para ministro da educação, sempre escolhendo figuras que priorizam, não a educação, o aspecto ideológico, sendo que esse aí, faltando completamente com nível, com compostura, não bastasse as suas tiradas desagradáveis, deselegantes, descabidas nas redes sociais, é uma atrapalhada atrás da outra no Ministério da Educação, a última atrapalhada do Enem. Quer dizer, o presidente tem que aproveitar que está iniciando o segundo ano e dar uma limpada na área. O do meio ambiente, por exemplo, não tem mais por que continuar. Uma intervenção branca foi procedida no Ministério do Meio Ambiente. Por quê? Porque o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, general, competente, vai comandar o Conselho da Amazônia. Então entregue logo o ministério para o vice-presidente da República. E aproveitando o quê? A demissão ontem do número 2 da Casa Civil, já que o titular Onyx Lorenzoni está de férias, foi demitido por quê? Porque usou avião da FAB para ir a Davos e de lá à Índia. Só que Paulo Guedes, o todo-poderoso ministro da Economia, também foi a Davos e também foi à Índia. Mas não foi com avião da FAB, foi com avião de carreira comercial. Aliás, o governo bancou apenas a classe econômica e ele foi de executiva pagando do seu próprio bolso. Quer dizer, se o ministro da Economia pode ir de avião comercial, por que o número 2 da Casa Civil tem que ir com avião da FAB? Fez bem o presidente em demitir. Agora, já devia aproveitar e dar uma arrumada nessas áreas do governo que continuam desacertadas, meu caro Fernando. Obrigado, Prisco. Abraço, até amanhã. Tem mais da Política lá no blog do Prisco, e hoje à noite no SBT News com a Bruna Raddick. Obrigado, Prisco.